Na rede municipal de ensino em Pato Branco estão matriculados neste ano 8.500 alunos, na rede estadual mais 7.500 e na micro região, nos 15 municípios pertencentes ao núcleo regional de ensino, são 26 mil estudantes. O promotor de justiça, doutor Rafael Adalberto Soares, lembra que da mesma forma que se cobra o Estado, as escolas públicas e particulares para dar os conteúdos das disciplinas, também estão sendo cobrados os alunos para que assistam às aulas e os pais para que fiscalizem seus filhos. Só no último mês, uma escola encaminhou 100 casos, isso daí era o volume total da cidade quase, se você for ver em tempos normais. Então a gente está falando de uma escola só com 100 casos de abandono, é muita gente, para repetir de ano e ano que vem ficar na mesma série. E os professores estão se esforçando, os diretores, todo mundo tem dificuldade, está tentando se adequar. Então, mais uma vez, ainda que as famílias tenham dificuldades, ainda que os pais tenham que sair trabalhar, pais, por favor, dá uma olhadinha, liga, manda mensagem, cobra quando chegar em casa, se o moleque foi, fez, entregou atividade, liga na escola, pergunta. Vamos juntos aí tentar passar por essa fase difícil para todos, não é fácil para ninguém. Todos nós queremos estes pátios, corredores, cheios de estudantes, de professores, cheios de vida, mas não é o que teremos por enquanto ainda aqui no estado do Paraná. Não há previsão para o retorno às aulas neste momento. E o Ministério Público alerta para mais um problema, além da possibilidade destes estudantes perderem o ano reprovando. É a responsabilidade criminal dos pais que não cobram a presença dos filhos nas atividades online. Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Marcelo Outramari, os pais devem estar atentos ao grau de comprometimento de seus filhos. Nós precisamos muito, muito do apoio dos pais nesse momento, para que a gente não precise levar adiante essas situações. É uma obrigação da instituição de ensino, se o aluno não frequenta a aula, quando é presencial, por cinco dias consecutivos ou sete dias alternados, já encaminhar ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar tome as devidas providências para ir em busca desse estudante.